Essa questão do transplante, como é que funciona? Como é que funciona essa questão da fila? Em que casos é recomendado, ou a junta médica chega e diz não, aqui é caso de transplante, e dentre a fila que existe, qual é ali a situação que é considerada mais gravosa e que vai conseguir furar a fila ali pra que ele possa ter um novo coração? Quando você tem um coração já muito crescido, com uma disfunção importante, quando você tá usando todos os remédios possíveis e imaginários e o cara tá extremamente... é um cara mais jovem, normalmente abaixo de 65 anos, né? Que tem uma expectativa de vida mais alta, né? Porque você vai trocar o coração dele e você espera que ele sobreviva muito tempo. Quando você já tá fazendo tudo e o cara tá descompensando frequente. Todo mês tem empresa de internamento. Então a qualidade de vida desse cara é complicadíssima. Ou então, quando você tem um coração muito ruim, só que você não consegue aumentar os remédios, entendeu? Por exemplo, o cara tem uma pressão muito baixa, tem uma bomba muito ruim, que quando você inicia um remédio, ele descompensa, ele não aguenta. Então, nesses casos, também tem indicação de transplante. E aí, a coisa mais urgente é quando ele descompensa de vez que você precisa usar remédios pra melhorar o bombeamento do coração. Só que esses remédios, na maioria das vezes, são de uso contínuo e na veia. Então, o cara tem que ficar internado em UTI. Então, quando você tá usando drogas vasoativas em ambiente de UTI e que o cara não melhora, se eu não consigo tirar dessa droga, ele tem que ir pra transplante. Porque se eu tirar, ele vai morrer. E ele não tem como ficar com remédio o resto da vida. Porque são remédios que têm que ser monitorizados. Nesse caso, ele fura a fila? Fura. Se tiver fila? Fura. Nesse caso, ele fura a fila. E ele vai morrer.